Música Olha, todo mundo sabe que aqui em Gramado é um roteiro romântico E um dos lugares indispensáveis para você fazer uma visita é no Lago Negro Aqui acontece uma coisa muito bacana para você fazer em casal Andar de pedalinho Olha, o contato com a natureza aqui é muito bacana E aí, beleza? Tudo bem? Será que ele vai dar uma bicada? Bonito, hein? Olho azul Não? E aí, Gans? Beleza? Esse bicho vai vir atrás de mim Música Bom, vir até o Lago Negro e não andar de cisne não tem graça Então você vai acompanhar essa viagem aqui Tá tudo bem, hein, Juanita? Tá É seguro, amigo? É seguro, bem seguro Muito bem Agora a gente resolveu acelerar, vamos lá E aí? Vale um beijo? Tinha que pagar mico e pedalar no Lago Negro para vocês, né? Só eu mesmo Olha, vamos passar agora ao comercial da Pax Rio Style A Pax Rio Style você encontra em três endereços No centro de Florianópolis, no Beirama Shopping e no Shopping Guatemi A Pax Rio Style recebe toda semana roupas lindas da coleção Moda Rio de Janeiro Pax Rio Style Vamos voltar para a cidade de Gramado Durante o Festival de Cinema aconteceu um jantar muito bacana do Whisky Chivas A gente esteve presente, foi um jantar bem legal Num hotel chamado Casa da Montanha Para poucos e com algumas celebridades que nós mostramos agora para vocês Olha, numa noite maravilhosa aqui em Gramado É a cara de Chivas, né Eduardo? É, impressionante Impressionante Você tem uma história muito bonita A Silvia está trazendo o seu Chivas Parece até que foi combinado Ué? E não foi? Não foi? Você tem uma história muito bacana que você Tinha uma profissão Muito tradicional Tinha E conseguiu passar por uma algo que é o desejo E muita gente não sabe Que é ser embaixador De uma greve tão importante como é o Chivas hoje no mundo Queria que você falasse para a gente um pouquinho É, na verdade assim Eu nem sei explicar direito Uma coisa que foi acontecendo Eu acho que, sei lá De formação você é dentista? De formação eu sou dentista Fiz odontologia Fiz especialização de cirurgia Uma coisa meio maluca De cabeça e pescoço Mas aí o dia a dia da profissão Meio que me massacrou um pouquinho Eu sou uma pessoa de comunicação Na época eu não sabia muito Qual é o real trabalho de um embaixador Da marca com o Chivas? Na verdade é promover contato sensorial Sabe? Da marca com a pessoa Porque todas as garrafas são bonitas Os rótulos são bonitos Não tem essa garrafa mais bonita que essa Todas as garrafas são legais É que nem vidro de perfume Eu comparo um pouco Tem perfumes que você olha E você fala Ah esse vidro Você nem imagina como vai ser o cheiro Mas só de olhar você acha legal O uísque é a mesma coisa Só que aí quando você começa a descobrir O mundo do uísque Foi Sempre foi uma bebida predileta Na verdade Apesar de que eu sou uma pessoa Eu gosto de provar coisas E pra trabalhar com degustação Que é o que eu faço hoje Que é trabalhar com degustação de uísque Mostrar diferença de sabor Você tem que gostar disso De experiências novas Mas você concorda que o uísque hoje Ele tem o desafio de ultrapassar gerações? Sim Sim Ele na verdade Até a minha marca A Chivas É uma marca Super tradicional E que as pessoas se referem a ela Como a marca do pai Você tem a sua referência É o uísque que meu pai bebia Que pode soar um pouco antigo Mas eu acho bacana isso Porque é uma coisa de tradição Vou beber a mesma coisa É uma coisa que é boa Se não Eu estou vendo meu pai Eu sei que ele está bem Então ele bebe uma coisa legal Olha, uma das figuras muito bacanas Você tem um astral Eduardo Galvão Que é incrível Que bom, que bom Talvez esse Eu soube que vocês são de Floripa, é isso? Exatamente Que bacana Adoro Florianópolis Sincronismo com uísque É algo que deixa o ambiente mais alegre Principalmente o Chivas É a melhor bebida que eu curto Que eu gosto Que assim, eu não sou um conhecedor Mas eu sou um apreciador Que eu acho que é o mais importante É, que eu acho que é o mais importante Na verdade Mas eu gosto muito Assim, eu acho que é a bebida Que eu não sou muito de ficar doidão Não gosto Mas eu gosto de tomar um uísquinho De vez em quando Você tem um astral de lugar Que é a sua essência Que é o Rio de Janeiro Exatamente Porém, hoje você vem trabalhando muito São Paulo Que é um mercado que vem crescendo muito Para a cultura Principalmente em teatro Sem dúvida Como é que é lidar A Ponte Aérea sempre foi muito normal Dos atores Mas quando você começa a entrar Na essência da cidade Diferente É, sem dúvida Porque assim Na nossa profissão No teatro Na cultura Em São Paulo Eles são muito mais acostumados Do que qualquer outro lugar do Brasil Então existe já uma cultura As pessoas são mais acostumadas A frequentar teatro Museu É verdade O grande público Quando vem a Gramado Ele já tem uma identidade Com a cidade Ele já sabe como se comportar Como é que é para o ator Estar numa cidade Onde respira a cultura Principalmente nessa semana Do Festival de Semana Maravilhoso, rapaz Eu adoro o Gramado Primeiro também Que você encontra Pessoas O Zé de Abreu Não Pessoas bacanas Não só o Zé Que também é um cara muito bacana Que eu gosto muito Meu amigo O grande Zé de Abreu E pessoas como vocês Que estão lá de Florianópolis Que vêm fazer um programa aqui E que tem gente do Nordeste Que vem participar do festival Entendeu? Então você vai conhecendo É uma troca de energia É muito bacana isso E Gramado tem um clima bom É gostoso Um clima de serra Que nós Como eu, carioca Eu sou carioca Nós temos Petrópolis, Teresópolis Itaipava Que também é legal Mas a gente não costuma muito Mas Gramado Eu acho que Porto Alegre Tem mais isso O pessoal de Porto Alegre Vem mais pra Gramado Do que eu acho que o pessoal do Rio Vai pra Petrópolis, Teresópolis Eu acho isso É uma impressão que eu tenho Não tenho muita certeza disso Mas é uma coisa de costume também É interessante Isso tudo é muito bom Eu curto muito Não só pelo cinema Pelo também Curtir Gramado Tem uma chance De encontrar o Eduardo Galvão No verão De Florianópolis? Rapaz, às vezes Eu gosto muito Eu gosto muito de Florianópolis Eu já fui Acho que dois ou três verões Passei já dois ou três verões Lá em Floripa E gosto muito Adoro Florianópolis